O patrão deixou o véio na mão e foi pra rua esparecer Buscar uma solução dos problemas que ela tinha Deu um giro na cidade quando decidiu me ver Bateu no meu portão com lágrimas no rosto Quase que eu sinto gosto quando eu lembro dela assim Me abraço apertado num gesto desesperado Saudade mútua ela se entregou pra mim E disse que não tá bem Fez meu olho brilhar dizendo que tá foda em casa E que os problemas tão demais Capaz que se joga no mundão sem noção nenhuma do que pensa ou faz E eu disse então meu bem Cê sabe que eu sempre te quis que bom que veio me procurar Se quiser exabafar fica à vontade Com toda essa saudade eu nem vou te deixar falar Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer Seu problema a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer Seu problema a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Mulher, cê sabe o que eu vou te dizer Salve, mulher Salve, cê sabe o que eu vou te dizer Projota, cê sabe o que eu vou te dizer Seu problema a gente tem que resolver Seu problema a gente tem que resolver Mas deixa pra amanhã, deixa pra amanhã Porque hoje eu vou te fazer Porque hoje eu vou te fazer Mulher Eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer Eu vou te fazer